O emprestado para o Luverdense, o que é que houve? É, tive um pouco de dificuldade esse ano por conta das minhas lesões. Agora procurando um espaço novamente, tentar jogar. E tentar buscar acesso agora para o Luverdense, agora. Esse meu novo clube agora, até o resto do ano. No próximo ano vamos ver como se resolve a situação. O emprestado foi bom, valor envolvido, tudo não? Primeiramente a minha opção é de jogar, de voltar a jogar, por eu estar muito tempo fora de cogitação, fora dos planos até. Mas o que importa agora, eu estava jogando novamente e podia ajudar agora o time do Luverdense nessa temporada. Mas está recuperado já? Estou, estou 100%. Mas por que não tem espaço no Ceará? Mais difícil, por conta que eu fiquei muito tempo parado, entendeu? Lesões em cima da outra, você acaba perdendo um pouco de espaço. O rapaziada lá da frente está complicado de disputar lá na frente. São muitos jogadores de muita qualidade, mas isso aí, vamos atrapalhar para no final do ano voltar e voltar bem para o próximo ano. Fica só nessa fase agora, no campeonato, no Luverdense? Eu vou tentar voltar aí, tentar jogar até o time subir, se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai subir e eu vou conseguir sair com acesso de lá. O emprestado para o seu Luverdense até quando mesmo? Até o final de dezembro. Aí depois volta para o Ceará? Se Deus quiser, Deus está no controle de tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.